Boa tarde a todos. Esse painel agora vai ser sobre direito e startups. É um painel que a gente está fazendo nós três juntos. E eu vou começar falando um pouco sobre regulação, startups em um ambiente regulatório. E aí o pessoal vai entrar com a parte mais societária, de contrato social e a parte, enfim, das relações dos sócios em uma startup. Bom, para começar, é interessante a gente saber o que é regulação. Uma perspectiva geral para que a gente possa, então, avançar e descobrir o que é que importa uma regulação para uma startup. A regulação é basicamente o seguinte. Tem uma lei, como aconteceu com o Uber agora há pouco. Existe uma lei determinando algumas normas e algumas obrigações para a startup. E aí o poder executivo vem por meio dos seus órgãos, das suas secretarias, e começa a fazer os seus próprios regulamentos para gerir aquela atividade econômica específica. E ela pode ser estudada, a regulação, toda a regulação pode ser olhada por várias óticas. Tanto a política, como a econômica, como a jurídica, etc. Isso aqui é uma frase do Winston Churchill. É exatamente sobre a regulação política. Porque, não sei se dá para ler muito bem aí, mas quando existe um excesso regulatório, o ambiente para as empresas fica muito poluído, de burocracia. E aí há uma certa dificuldade em se atuar e se proceder. Então, o que é que deveria ser regulado? O que é que deveria, então, ser regulado? Pela ótica econômica da coisa, é quando a gente tem a melhor definição. O que deveria ser regulado é isso aqui. Não é todo o mercado que merece ser regulado, que merece uma regulação. Por quê? Porque toda vez que o Estado entra para regular alguma atividade, ele causa um impacto. E esse impacto, ele geralmente inibe a produção tecnológica, inibe startups e, enfim, empresas de atuarem ali. Então, os mercados, eles deveriam ser regulados só quando acontece alguma dessas falhas de mercado. Quando existe uma concentração no poder do mercado, por exemplo, um monopólio ou um oligopólio, a simetria de informações, algumas externalidades negativas, por exemplo, a poluição ou a democracia, como é o caso do Facebook, ou então, em se tratando de bens e serviços não exclusivos, que são os serviços públicos. Nessa perspectiva aqui, eu vou aprofundar um pouco só no poder de mercado e nas externalidades, porque é mais interessante, vocês vão ver já já um exemplo. No caso aqui, porque não dá para ver, mas tem uma foto do Mark Zuckerberg aí atrás, e essa foi uma pergunta que um senador, o senador Dançou, ele fez para ele. Veja a história dessa comissão. Quando uma empresa se torna muito grande e poderosa, a tendência é regular ou dividir. Por que isso acontece? Porque naquele mercado específico, como é o caso do Facebook, existe uma grande concentração de mercado. E aí, para toda a coletividade, é horrível que exista isso, porque ele pode atuar no mercado como ele bem entender, a despeito do que é o bem comum. O que não acontece, por exemplo, em mercados de livre concorrência, etc. Então, a gente pode... O que é que uma regulação? A regulação é boa ou ela é ruim para o mercado no geral? Regra geral, uma regulação pode ser boa, pode ser necessária ou pode ser horrível, muito ruim. Ela vai ser boa quando, por exemplo, trouxer mais segurança jurídica. Por exemplo, existem negócios tão disruptivos que a própria regulação traz a segurança necessária para que aquele mercado possa se desenvolver tranquilamente. ou então, quando existe alguma falha de mercado, etc. Ela vai ser necessária quando existe, por exemplo, um serviço público ou então algum setor específico da economia que é importante e estratégica para o país. Por exemplo, o petróleo, a Petrobras, etc. Ou então, ela pode ser muito ruim, geralmente quando ela é só política. Porque, se a regulação for política, ela não vai ter em vista o bem social. Ela não vai regular nenhuma dessas falhas de mercado. Ela não tem como parâmetro a coletividade, mas ela tem como parâmetro a pressão de alguns grupos políticos para resguardar uma reserva de mercado para eles. que, ao que tudo indica, foi o que aconteceu no caso do Uber. Porque não é vislumbrado nenhuma falha de mercado dessa no mercado de aplicativo de transporte terrestre. Pelo contrário, o Uber trouxe mais eficiência e mais concorrência para aquele mercado, causando um bem para todos os consumidores. E não uma falha de mercado como se pudesse levar a crer. Mas, independente se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim, se ela vai ser necessária, se ela vai ser mal feita, se ela vai ser bem feita, toda e qualquer regulação, toda, ela vai portar uma barreira de mercado. Isso vai ficar muito claro mais para frente, porque, independente se você está atuando no mercado regulado ou não, já há um entrave natural para você entrar. Por isso que só entram os empreendedores. E só progridem ali os empreendedores. Mas, em mercados regulados demais, a burocracia e os custos daquele mercado, eles vão impedir que entre a concorrência. É por isso que é comum que a regulação, ela parta não necessariamente, sei lá, do Congresso Nacional, mas ela parta das empresas dominantes daquele mercado ali. Exatamente porque a elas é que interessa uma regulação, a elas é que interessa uma barreira de mercado. Então, em muitos casos, alguns setores específicos, principalmente, essa regulação, ela não vem com o intuito de causar um bem para a coletividade, mas ela vem com o intuito de causar, de reservar uma parte do mercado intacto para aquelas empresas que estão atuando ali. E, bom, então, por que será que isso importa para uma startup? Ou no que que isso importa para uma startup? É assim, naturalmente, se você atua, ou se você vai atuar no mercado que existe uma regulação, você já vai enfrentar aquelas barreiras que você não enfrentaria se fosse no mercado livre. Por exemplo, no e-commerce, a empresa startup que pretende atuar no e-commerce tem muito mais liberdade do que aquela empresa que vai atuar no mercado de telecomunicações, ou então de saúde, ou então, enfim, petróleo, transporte terrestre, etc. Isso aí já é uma importância, assim, natural. Então, se você pretende atuar no mercado regulado, ou então, se o seu mercado vai ser regulado em breve, é isso que importa. Porque é nisso aqui, está dando para ler, né? É nisso aqui que a regulação vai refletir o seu mercado. Geralmente, uma regulação, ela começa assim, ela começa com uma norma legal. Eu não sei daqui, Paulo, nada nesse mundo. E aí, essa norma legal impõe obrigações. Essas obrigações, para o Estado saber que aquela empresa compra aquelas obrigações, ele vai ter que ter alguma licença, alguma autorização, alguma permissão. Isso é o Rio Grande do Norte. E depois, aquela empresa vai ser fiscalizada. Também, isso seja cobrança de taxa. Isso é regularidade. E mais para frente, por exemplo, contra alguma irregularidade, vai ser cobrada uma multa, né? E fora isso, você vai ter aí um tempo gasto, um tempo necessário, aqui no Brasil, para lidar com a burocracia, as obrigações, as histórias e tal. Você vai ter um tempo gasto com processos administrativos, até você conseguir a licença que você precisava, ou então até você conseguir afastar uma multa que você acha que é livre. Isso tudo implica nisso aqui, no final. Isso é o Rio Grande do Norte. Isso é o Rio Grande do Norte. E toda regulação importa para um mercado específico. Sempre que você está atuando no mercado, isso aí existe, isso aí existe no mercado regulado. Isso aí vai existir com certeza. Isso é o Rio Grande do Norte. E é por isso que esse termo, conformação, em inglês, se chama Rio Grande do Norte. Conflá, seria a tradução de adequação ou conformação. É interessante você gravar isso aqui, porque a frente vai falar muito óbvio a importância disso aqui. Isso é o Rio Grande do Norte. Você precisa adotar determinados processos, concordos e inventos, exatamente para evitar isso, esse período de prejuízo. Por exemplo, isso aqui é um ambiente brasileiro, estudado de 2017. Não sei se dá pra ver. Isso é o Rio Grande do Norte. Ou seja, ele já tem 11 anos. E mesmo assim, ó, em 2007 eram 3.510.803 normas reguladoras no Brasil. Isso é uma poluição regulatória. É difícil qualquer empresa atuar livremente, conseguir suceder assim, ser bem sucedida num mercado assim. É por isso que é necessário que a empresa tenha uma postura muito preocupada com esse ambiente regulatório. com esse ambiente regulatório aqui. E isso aqui, são 3 mil e poucos municípios no Brasil. Imagina uma empresa que atua em vários municípios do Brasil. Cada município vai ter uma regulação diferente para aquela determinada atividade ali. Então, qual seria o conselho que a gente dá? A gente que é do mundo jurídico, que a gente entende, a gente está acostumado com esse ambiente regulatório para um empreendedor de uma startup, que quer abrir uma startup ou que tem interesse em entrar em uma startup, qual é a grande questão que ele tem que atentar, independente de tudo? A primeira coisa, ele deve conhecer o ambiente regulatório que a empresa dele está inserida. porque isso aí vai impactar nos custos da empresa, vai impactar toda aquela matriz que eu peguei aqui, tudo isso aqui vai impactar nos custos, vai impactar no preço do seu produto e no lucro que você vai receber. Então, isso aí impacta diretamente tanto no sucesso da sua startup, como também na possibilidade de ela receber um investimento no futuro. Porque uma das perguntas principais de qualquer banca de pitch que você vai ver por aí é o seguinte, olha, você atua no ambiente regulado, você sabia? Como é que é a sua empresa nesse ambiente regulado? Ou então, o seu negócio já é regulado? Não? Então, está. Porque é exatamente isso que implica. E outra coisa, quando a startup está nesse ambiente, ela naturalmente não vai poder crescer livremente como se uma empresa num mercado livre poderia. Porque assim, ela tem que respeitar alguns limites e algumas obrigações. Ou seja, se você quer receber investimento na sua startup, ela vai ter que respeitar aquele crescimento que a regulação impõe. E o investidor, é isso que está na cabeça do investidor quando ele vai botar dinheiro em alguma startup. ele está pensando, pô, quanto essa empresa é capaz de crescer? Ou então, se ela está num ambiente muito regulado, ela não vai conseguir crescer isso tudo. Ou pelo menos tudo que ele espera. Então, é por isso que o essencial para todo e qualquer empreendedor que está numa, que está, ou que pretende entrar num ambiente que seja regulado, ou que tenha alguma regulação um pouco mais densa, é conhecer o ambiente regulatório no qual a startup está. Não, isso aqui não é só para qualquer ambiente regulado, não. Se você tem uma empresa que, sei lá, que eu quero atuar no e-commerce, o e-commerce já tem alguma regulação mínima ali. Então, é necessário que ele conheça exatamente os limites para onde ele pode ir e para onde ele deve crescer ou não, ou o que ele deveria evitar. Em segundo lugar, é essencial que o empreendedor, que o empreendedor busque aconselhamento jurídico. Porque é isso tudo aqui, significa que ele vai ser, o que isso tudo significa por trás da coisa é, na verdade, o compliance. Porque o compliance, ele vai além de um programa de compliance muito bem elaborado, ou de uma coisa, por isso que eu estava falando do compliance lá. Ele não significa que você precisa ter um programa de compliance, um manual de conduta para atuar em determinado mercado, mas ele é uma atitude, principalmente, uma atitude que parte do empreendedor para poder se conformar com o ambiente regulatório no qual a empresa dele está inserida. E é por isso que é interessante conhecer o ambiente regulatório e buscar aconselhamento jurídico, porque para você conhecer esse ambiente regulatório aqui é humanamente impossível. E, naturalmente, as pessoas que trabalham com isso todos os dias, elas conhecem os atalhos, os limites e as obrigações que qualquer empresa vai ter que respeitar. E, claro, que lá no futuro, lá no futuro, a empresa vai precisar de um programa de compliance, tal, 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 mas isso são para as empresas maiores. Aí você vai estar pensando, pô, mas o cara está aqui, está falando para startups ou está pensando em direito para startups, está falando para a gente ter um programa de compliance na empresa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que o aconselhamento jurídico é essencial. E essas são as primeiras linhas do código fonte da sua empresa. Deveriam ser as primeiras linhas do código fonte da sua empresa. porque assim você vai gerar uma facilidade no proceder dela, na eficiência da empresa. Você vai evitar os riscos e você vai maximizar os lucros. Porque se você tem um programa, um compliance bem feito, ela está adequada exatamente àquele ambiente que ela está inserida. E, claro, lá no futuro, quando a sua empresa tiver a necessidade de instituir um programa de compliance, tal, não vai haver um choque de cultura entre aquele programa de compliance e o que a empresa já fazia. E assim, obviamente, a empresa vai ter muito mais chances de ser bem sucedida e não cair nas altas taxas de mortalidade que eu tenho certeza que o Lucas vai falar aí, que as startups têm hoje em dia. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar. Então, lá no final, a gente vai abrir para perguntas. Se alguém quiser perguntar e tal, fiquem à vontade. e agora aqui quem vai entrar é o meu amigo, o Tiago. Tiago Carvalho. Boa tarde, pessoal. Me chamo Tiago Carvalho. Sou advogado aqui em Natal aproximadamente 11 anos com atuação na advocacia empresarial. E o tema que eu queria abordar aqui com vocês é o memorando de entendimentos. Memorando de entendimentos, pessoal, ele é um contrato que muitas vezes ele não é tão valorizado assim na estruturação do negócio, mas que os impactos positivos dele para o desenvolvimento do negócio são muitas vezes até incalculáveis. Pensando até no futuro para a realização de um investimento, a partir do ponto de vista dos investidores, é muito importante que eventualmente os empreendedores tenham essa preocupação. porque quando um investidor vai fazer uma due diligence, por exemplo, numa startup, é muito importante que ele se preocupe e ele vai se preocupar, por exemplo, com cláusulas de confidencialidade e outras situações que realmente se os empreendedores tiverem essa cautela de introduzirem esse tipo de planejamento societário no seu negócio desde o início, pode eventualmente fazer grande diferença no futuro pensando aí na escalabilidade do negócio. Então, o memorando de entendimentos se costuma dizer, algumas pessoas dizem muito isso, é também o salvador de amizades. O memorando de entendimentos afeta e pode afetar positivamente, inclusive, a própria relação interpessoal dos empreendedores para a hipótese eventualmente que o empreendedor quiser se retirar do negócio ou mesmo o negócio eventualmente não vir a dar certo e realmente poder que eventuais litígios ou situações não tão confortáveis entre a relação dos empreendedores, na relação dos empreendedores, seja desfeita eventualmente de uma forma mais natural. Então, o memorando de entendimentos, pessoal, é um contrato que é formalizado entre os empreendedores numa fase pré-constituição da sociedade. Então, antes mesmo de haver CNPJ, de haver um registro na junta comercial, antes da sociedade existir, é possível pensar na celebração de um contrato que venha a regular a relação entre os empreendedores, venha a delimitar diversas questões que muitas vezes passam desapercebidas ou sem a devida preocupação e quando o negócio começa a alçar algum voo, começa a dar certo, aí as animosidades começam a surgir entre os empreendedores que não tiveram essa cautela de formalizar algo por escrito. E agora eu vou tentar falar um pouquinho sobre as cláusulas, o que pode conter nesse memorando de entendimentos. Certo, pessoal? Então, a primeira preocupação quando se fala de memorando de entendimentos é fazer a delimitação do projeto. O projeto tem que estar muito bem delimitado no contrato. Você especificar o que se destina àquele projeto, qual o serviço que será realizado, qual o produto que será produzido, qual o nicho de mercado que será abordado, até que ponto vai a prestação do serviço ou o desenvolvimento do produto. Isso é muito importante porque alguns litígios já começam até daí, os empreendedores começam a executar os seus projetos e no desenvolvimento dele começam a surgir certos acirramentos nesse sentido. Ah, eu pensava que a gente ia fazer para determinado público, você está direcionando para outro. É, por exemplo, o que aconteceu no caso do Facebook com os gêmeos Winklevoss. Eles tinham, os gêmeos tinham um site de namoro, estavam desenvolvendo um site de namoro, precisavam de um programador e falaram com o Mark Zuckerberg para chamar, convocá-lo para ser o programador. E ele aceitou na hora, foi, topo, vou ser o programador. Depois que ele deu um estouro lá na rede da Universidade de Harvard, e ficou bem conhecido por isso, causou um distúrbio na rede, realmente parou de funcionar. E aí, ele passou a ser o programador, só que ele, paralelamente e sozinho, foi desenvolvendo uma série de ideias e foi implementando a ideia do Facebook de uma forma completamente desassociada da ideia original do projeto, que era um site de namoro. E ele foi tendo aqueles insights e junto com um brasileiro lá, o Eduardo, constituiu uma sociedade em paralelo e os gêmeos Winklevoss, no lugar de terem feito de imediato um memorando de entendimentos, delimitando especificamente o objeto do negócio, acabaram se sentindo usurpados em sua ideia. E aí, ensejou todo aquele litígio que culminou num acordo aí, a mídia divulga em torno de 65 milhões de dólares, mas que poderia ter sido bem mais vantajoso para eles. Então, essa é a principal, a primeira cláusula, melhor dizendo, do memorando de entendimento, a delimitação do objeto, delimitação do projeto, o que é que vamos fazer. Uma vez definido isso, é possível pensar em outra situação muito fundamental para o negócio, o que é que vai caber a cada empreendedor, qual é o papel de cada empreendedor no negócio, definir as obrigações de cada um deles. Isso no papel faz uma diferença absurda em termos de desenvolvimento do negócio. certo? Então, definidas essas duas etapas, é possível pensar também quais são os recursos que cada empreendedor vai aportar no negócio, já nessa fase inicial, em que pese não haver ainda uma sociedade formalmente constituída, é possível pensar que realmente eles, é importante ficar no papel, o que cada um vai aportar, seja na aquisição de um equipamento, na compra de um insumo, enfim, no desenvolvimento de uma parceria, tudo isso pode ser colocado no papel como um objetivo, uma meta para cada empreendedor executar. Definido isso, vem também a questão da participação societária, qual será a futura participação societária se aquela sociedade vier a ser constituída? Lembrando sempre que ainda não há sociedade constituída, o Memorando de Entendimentos é pré-constituição, não é mesmo? Então, é muito importante que você já resulta, a conclusão resultante de qual será a participação societária de cada empreendedor, já é resultante de uma prévia delimitação do objeto, uma prévia delimitação das obrigações de cada um, e aí fica muito, há uma prévia delimitação dos recursos que serão aportados por cada um, e aí fica muito mais simples e fácil se definir qual vai ser a participação societária de cada um. Muito diferente de diversas situações que a gente vê por aí, não é mesmo que o, tem três empreendedores ali, vamos executar a ideia, vamos, faz um contrato social, bota cada um com 33,33% e vamos tocar o barco. E não se define obrigações, não se define, se chega a uma participação societária muito mais pelo impulso e pela necessidade de ter um CNPJ do que propriamente em decorrência de uma sedimentação, de um planejamento de como será executado aquele projeto. Definidas as participações societárias, o memorando de entendimentos ainda comporta, por exemplo, a especificação de qual é a participação societária que aqueles empreendedores estão dispostos a ceder na hipótese de sobreviver um futuro investimento. O interesse de um futuro investidor já vai estar ali no contrato antes da própria formalização da sociedade se aqueles empreendedores topam ceder 5, 10, 15, 20% do negócio para um futuro investimento. Claro que isso não merece, não comporta tanta rigidez que pode ser de comum acordo deliberado futuramente entre os sócios uma alteração desse percentual nesse sentido, à luz de cada oportunidade que vier a acontecer, à luz da oferta apresentada pelos investidores, pelo eventual investidor. No entanto, se não houver essa delimitação prévia, o que pode surgir é que no futuro lá na frente o empreendedor levanta a mão e diz eu não quero ceder nada, eu só quero 5, não quero 10, mas 15 vai ser muito bom, que conversa que 15, eu quero ceder só 5, 5 já é demais. Então, evita essa possibilidade de tijol, lá atrás a gente pactuou que até 15 a gente poderia ceder. Então, é diferente o planejamento, a segurança que se transmite inclusive para os investidores. outra situação também muito importante são as cláusulas de confidencialidade. Você começa a execução de um projeto, as ideias estão ali sendo compartilhadas a todo momento. Então, é importante que um futuro investidor saiba que essa startup desde lá do seu nascedor, ela gravou uma cláusula de confidencialidade obrigando sob pena de multa eventuais empreendedores que se ausentaram da sociedade naquele percurso. Ok? Então, no mínimo, você vai ter ali uma multa para executar o empreendedor que eventualmente infringir a cláusula de confidencialidade. Claro que essa cláusula tem que ter uma limitação temporal, uma limitação geográfica, isso tudo é importante constar de forma bem específica no instrumento de contrato. Faltou falar o MOU ali, não sei se dá dano para ler, mas MOU é a sigla em inglês, Memorandum of Understandings, então é MOU, então é conhecido assim na língua inglesa. Evoluindo ainda na questão das cláusulas, você tem as cláusulas, por exemplo, de não compete, não competição, o empreendedor que se ausentar da sociedade, ele fica obrigado sob pena de multa especificada no contrato, a não competir naquele mesmo nicho de negócio com a startup. Cláusula também de não solicitation, em português, o não aliciamento, de você obrigar o empreendedor que ia se ausentar da sociedade de também não fazer qualquer aliciamento de clientes, até mesmo fornecedores, empregados, colaboradores da startup que eventualmente foi constituída. Outra situação, e aí essa é a mais importante do memorando, é a delimitação do gatilho que ocorrida determinada situação vai obrigar todos os empreendedores a constituírem e formalizarem aí sim a sociedade. Porque nada adianta se estabelecer um memorando de entendimentos em que não se tem esse gatilho, em que fique em aberto ou indefinida qual vai ser o momento então que a gente vai constituir a sociedade. Esse gatilho muitas vezes pode ser definido por uma delimitação temporal, se estabelecer uma quantidade de tempo que obrigará transcorrido aquele tempo a constituição da sociedade pelos empreendedores ou também condições relativamente a, por exemplo, a conquista do primeiro cliente ou o início de um faturamento ou eventualmente a estabelecimento de uma parceria com uma aceleradora com uma incubadora enfim e aí a partir daquele advento daquele fato todos os empreendedores estariam aí obrigados a constituir a sociedade lembrando que esse contrato ele não é submetido a registro público não necessariamente mas ele tem força de lei entre os empreendedores ele tem força de ser exigido o seu cumprimento judicialmente então se o empreendedor vier a se furtar constituir a sociedade os outros dois podem exigir essa constituição eventualmente claro que ninguém quer que chegue a esse ponto mas é só para dar uma segurança jurídica de que isso tudo foi previamente ajustado e pactuado essa cláusula é muito importante então assim e outra razão também para você estabelecer como prioridade formalizar um memorando de entendimentos o memorando de entendimentos ele traz economia para a sociedade além de trazer muita segurança jurídica traz economia para uma futura sociedade ele por exemplo evita que empreendedores que ainda estão naquela fase embrionária da execução do projeto do início da execução do projeto de estruturação do negócio evita com que eles tenham que ter dispêndios com a formalização do negócio com a criação de um CNPJ enfrentar uma burocracia excessiva que infelizmente a gente tem que admitir reconhecer que existe em nosso país a tão só formalização da inscrição de um CNPJ se ele tiver que ser desfeito no futuro sem ainda ter uma certa segurança do êxito do negócio também é uma preocupação a mais que agregada e faz com que os empreendedores desviem o foco não só de recursos mas principalmente de atenção mesmo que é devido ao projeto para questões meramente burocráticas sem falar no custo em si de despesas acessórias despesas fiscais tributárias que são advindas desse tipo de formalização então era isso pessoal que eu queria falar para vocês e estamos aí abertos às dúvidas e queria chamar aqui o meu amigo Lucas Bizerra fala pessoal boa tarde tudo bem com vocês a gente não fez um memorando de entendimentos entre a gente eu usei outra apresentação vocês veem como é importante até nisso primeiro dizer que é um prazer receber vocês aqui nessa mesa que a gente está fazendo nesse painel sobre direito e empreendedorismo geralmente direito é muito chato para quem empreende acho que por isso até que a gente fez essa apresentação em conjunto para dividir a chatice ficar um pouquinho com cada um e eu decidi como a gente aqui o objetivo é falar um pouco para empreendedores eu imagino que estejam desenvolvendo um produto ou um serviço estão em fase early stage estão começando a idealizar o seu negócio a montar quadro societário eu resolvi falar de um assunto muito importante como evitar conflito com o meu time de sócios certo Tiago falou aqui sobre memorando de entendimentos para você formalizar um memorando de entendimentos é necessário que você já tenha o seu time de sócios escolhidos sua equipe delimitada por que eu escolhi falar um pouco sobre isso por causa desse dado 74% das startups brasileiras fecham após 5 anos diz estudo e qual o principal motivo briga entre sócios e não oferecer uma proposta que converse com o mercado oferecer uma proposta que converse com o mercado é algo mais complicado porque depende do produto do serviço da ferramenta que você está desenvolvendo depende dos testes de como você está elaborando o seu canvas como você vai trabalhar juntamente com o mercado agora evitar a briga de sócios é possível a gente diminuir a chance de incorrer de nossa startup entrar nessa falha certo e analisando esses pontos aqui ficou a imagem está meio ruim mas tem um estudo da fundação Dom Cabral que diz as startups descontinuadas eles analisaram uma série de startups brasileiras em todo o território nacional e eles chegaram no seguinte ponto pontos que levam a um startup a fechar ponto número um principal fator falta de comprometimento de um sócio com a startup ou seja é aquela pessoa que ingressa no quadro societário mas não se dedica ao negócio está ali como se a startup fosse uma aposta geralmente o que a gente observa na prática é aquele empreendedor que participa de dez negócios ao mesmo tempo que não tem foco em um objetivo que está ali ele tem alguma qualidade que é característica por exemplo programador ele é bom em marketing digital que são funções difíceis de você encontrar no mercado e que quando o pessoal está muito empolgado em desenvolver algum produto acolhe logo ele abraça ele logo como sócio e ele vai entrando vai participando de várias sociedades mas ele não tem um foco em uma delas aí o que acontece ele não consegue se dedicar a nenhuma delas com a necessidade que elas exigem e o segundo ponto falta de entendimento pessoal e profissional entre os sócios certo que também é outro ponto muito importante o terceiro é falta de capital para investir mas assim isso aí não tem muito que a gente discutir porque dinheiro ou você tem ou você não tem você chama um sócio investidor que tem capital ou você vai trazer um sócio que tem um smart money mas ele talvez não tenha muita grana isso aí não tem muito como a gente delimitar e porque essa falta de comprometimento integral com a sociedade com a startup e esse não entendimento dos sócios é importante porque ela esses fatores levam isso aqui briga entre sócios pode provocar com fechamento de hospital briga entre sócios faz Saraiva perder 88% do valor em 5 anos e não é isso que a gente quer para o nosso negócio se a gente está desenvolvendo uma startup a gente está desenvolvendo um empreendimento a gente quer que ele se desenvolva que todo mundo tenha ganho tanto por parte da parte financeira como da parte da proposta de valor que a gente está oferecendo ao mercado tá certo? Por que Lucas que você está falando tanto em briga de sócios e direito o que é que isso tem a ver? Não sei se vocês perceberam mas é um ciclo grande parte dos números das startups que fecham tem como motivo a briga de sócios e a briga de sócios é um problema que é originado de que? Da falta de delimitação clara de regras sociedade pessoal é como se fosse casamento tá? Quando a empresa está bem como a startup está bem todo mundo está alegre todo mundo está feliz mas basta haver um desentendimento simples para aquela desanda eu citei até está ruim de ler aqui mas esse é um caso curioso a empresa Tecnoarte que fechou por quê? Porque um sócio era responsável por abrir a empresa um dia de manhã um sócio chegou mais cedo que o outro e abriu a empresa e os funcionários entraram aí um funcionário chegou chegava com outro sócio responsável pela abertura dos portões e disse não seu outro sócio você não chegou na hora certa seu outro sócio abriu cadeado arrombou o pessoal está trabalhando na empresa a empresa desandou o cara entrou com a ação judicial para fazer a dissolução contratual por quê? Detalhe a gente quando lida com sociedade a gente lida com gente e gente é como a gente diz popularmente gente é bicho complicado a gente tem que ter muita regra clara tem que ter muita delimitação conflitos de sócios surgem por falta de delimitação clara de regras diante dessa premissa aqui que a gente pega para o mercado que eu peguei vou adiantar aqui que já estão me cutucando aqui com o tempo foi aí que a gente pegou a experiência que a gente tem na atuação com startups e eu coloquei algumas dicas básicas para a gente evitar esse conflito de sócios que podem viabilizar qualquer negócio certo pessoal? a primeira delas uso e abuso dos documentos jurídicos esqueçam aquela ideia que todo empreendedor tem que documento jurídico serve para formalizar o negócio de fato se você vai ter um contrato social você vai desculpe vai montar uma sociedade limitada você vai ter precisado de um contrato social para fazer o registro na junta comercial mas essa não é a função do documento jurídico não pessoal memorando de entendimentos acordo de sócios contrato social contrato de confidencialidade sigilo carta de intenções tudo isso serve o principal motivo deles é regulamentar as relações entre os sócios e os participantes daquela empresa certo? portanto esqueçam aquela regra ah não negociei de boca com ele fiz um acordo está resolvido quem assistiu aqui o filme Fome de Poder dos irmãos McDonald's duas pessoas aqui deve ter três pessoas várias estão aparecendo quem é que faria um acordo verbal comigo agora depois de ver aquele filme se tivesse um negócio que valesse muito dinheiro ninguém né o acordo verbal pode ser interessante no momento que o negócio está se desenvolvendo mas o que é que a gente alerta muito você não faz um negócio para ele ficar pequeno e como as regras são definidas no início do jogo é ideal que você formalize isso desde o início pense no seu negócio grande imagina o seguinte essa é a hora de eu formalizar as regras que eu vou ter com meus sócios para o meu negócio no futuro como é que eu vou fazer isso utilize dos documentos jurídicos certo? não tenham condições de contratar um advogado não tenham não peguem modelo fujam fujam disso aí mandem um e-mail que a outra parte concorde mas assim evitem ao máximo deixar somente na forma verbal os acordos que vocês idealizarem certo? segundo motivo qual o principal motivo da participação do seu sócio da startup o que é que acontece quando a gente está idealizando o quadro societário muitas vezes a gente tem como pensamento principal do empreendedor eu quero ter como sócio quem? aquela pessoa que vai trazer uma competência que eu não tenho para o negócio mas que eu não pague a ele que é bacana não é isso você tem um empregado que você não paga por exemplo se eu sou bom na área de marketing eu sei que Tiago é bom em programação e Felipe é bom em desenvolvimento ou em produto eu vou chamar eles para serem meus sócios vamos entrar aqui na sociedade muitas vezes o cara não tem o objetivo que a empresa tem não tem a mesma proposta de valor não tem o mesmo entendimento empresarial que você tem e acaba se dedicando aquilo ali somente com uma aposta financeira por isso que é muito importante vocês lembram lá no início que eu falei o principal falta de o principal motivo das startups descontinuadas não é isso? falta de comprometimento integral o que é que vai acontecer com esse sócio você tem 90% de chance de acontecer você coloca o cara lá porque precisa de um programador que você não pague a ele para desenvolver o seu produto da sua startup que pode mudar a sua vida aí você coloca ele porque você não vai pagar ele mas o cara precisa de dinheiro para sobreviver o que é que vai acontecer? ele vai começar a trabalhar outra empresa começar a desenvolver outro negócio e não vai dar certo quem vai ficar na mão é você portanto se você está escolhendo um sócio que tem somente porque ele está lá porque ele vai trabalhar para você de graça por uma participação num capital social que pode valer muito dinheiro no futuro é esqueça tente pegar alguém que tem o mesmo objetivo de você que tem a mesma gana sua para construir um negócio e que também possa dedicar tempo ao seu negócio certo? pessoal defina quais os deveres e atribuições de cada sócio esse é um ponto muito importante geralmente a gente vê muito startup fechando falhando por quê? porque o pessoal não define quais são as atribuições de cada um no memorando de entendimentos mesmo acho que a lei dá para você solicitar por exemplo recuperação judicial que é para a empresa que já está bem que está quase quebrada fazer empréstimo com banco grande para financiar projetos tudo isso se você não tiver o registro muitas delas você não pode obter são benefícios legais que a lei concede para empreendedores que assim o contrato vai ter validade entre vocês mas por exemplo para o banco para o cara que está concedendo uma bolsa de fomento não vale de nada se a empresa não tiver registro aí você fica meio a margem legal para eles para esse tipo de coisa mas com a validade plena entre vocês esse contrato mais alguma pergunta pessoal? eu só queria saber se vocês podiam falar um pouco sobre a lei do investimento anjo o que é que mudou a lei do investimento anjo ela tem sido muito criticada por conta da forma tributária que foi adotada certo então assim caiu em desuso até agora praticamente ninguém se valeu porque tributa excessivamente o investidor anjo certo então isso vem desmotivando muito a utilização desse tipo de contrato e aí já há projetos de lei no Congresso Nacional que objetivam corrigir essa falha ilegal certo dessa lei que foi bastante criticada e realmente entre os empreendedores no ecossistema de startups ela não vem sendo utilizada por isso é só um complemento é interessante isso que ele falou porque a lei complementar 155 que foi a que estabeleceu o investimento antes foi um lobby inclusive dos investidores porque eles queriam uma forma de poder investir em startup sem correr o risco de envolver seus outros negócios já desenvolvidos já em andamento com muita grana por causa de uma falha da startup de ter o seu resumindo de forma simples de ter o seu nome sujo porque aportou um dinheiro no startup o que foi que aconteceu a lei previu que ele aportasse um valor na empresa podendo ficar recebendo dividendos como se sócio fosse sem ter responsabilização dos poderes de administração da sociedade certo aí o que foi que aconteceu foi a receita não satisfeita e sim isso era bom porque dividendo no Brasil não é tributado aí ou seja era bom para os investidores que eles iam receber não iam se envolver na administração do negócio não ia ocorrer risco mas iam receber os dividendos como se sócios fossem a receita veio e disse não esse valor vai ser tributado por isso que o pessoal parou de usar essa ferramenta e está utilizando outras ferramentas legais como o mútuo conversivo como forma de investimento em startups aí assim ela acabou que está bem desuso como a lei do bem como outras leis que a gente tem no Brasil certo só para complementar aqui é exatamente aquilo que eu estava falando da regulação porque esse foi um ótimo exemplo de uma regulação que veio para garantir segurança jurídica para propiciar o investimento propiciar que esse setor do mercado fosse bombado está entendendo com investimentos só que o que aconteceu como assim geralmente acontece no congresso assim em outros tipos de no congresso nacional assembleias legislativas e tal alguns grupos políticos fizeram alguma força para que ela não passasse daquela forma como ela estava originalmente prevista mas que ela passasse por exemplo a incidência do imposto de renda que é essa tributação no investimento anjo e aí ela inibe aquela situação jurídica ali que deveria estar acontecendo mas que não está é por isso que o pessoal está optando por outros meios outros meios jurídicos inicialmente parabenizar a palestra de todos vocês falaram rapidamente em relação ao poder judiciário o poder judiciário já enfrentou essas questões como é que como é que vocês fazem a avaliação porque nos conflitos entre sócios nessas questões mais sensíveis poderão chegar no âmbito do poder judiciário se já isso ocorreu no Rio Grande do Norte ou no país inteiro o que é que vocês poderiam dizer como o judiciário está analisando essas complexidades eu vou começar depois geralmente esses contratos sociais ou então os memorandos de interdimento eles vêm com cláusulas de arbitragem para evitar que se chegue no judiciário porque se tem a concepção de que o judiciário demoraria um tempo e a arbitragem poderia ser mais rápida e talvez até mais especializada naquele tipo de demanda por isso eu particularmente não conheço nenhum caso que tenha ido para o judiciário de demanda societária em startups principalmente dessa parte pré-constituição da sociedade porque a partir do momento que ela é constituída aí sim existe alguma 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 demanda para o judiciário nesse tipo mas anterior a isso eu realmente não conheço nenhuma professor quando eu fui elaborar até meu livro direito para startups eu fiz um apanhado na jurisprudência sobre o tema eu tentei pegar alguns temas específicos dessa área contratual de startups por exemplo o vestcliffe eu só achei uma decisão de um TRT que eu não vou lembrar do que estado era que abordava esses temas e assim o cara confundia a questão do vest e do cliff com stock options aí assim eu também não tenho conhecimento de nenhuma demanda que tenha chegado a esse ponto até porque a grande parte das startups são descontinuadas logo no início aí ou seja não chegam nem ao ponto de de desenvolvimento de um volume de negócio que vale a pena uma discussão jurídica judicial assim eu não tenho conhecimento de nenhum nenhum tribunal que venha já trabalhando essas questões não pessoal estamos sendo expulsos aqui agora foi um prazer ter vocês aqui conosco agradecer a presença de todos querem falar mais alguma coisa? então é isso obrigado 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 obrigado